Eu não tenho medo de nada, vamos passear juntas. Você viu um cachorrinho? Que gostinho! Me conta uma história, adoro tomar suco. Diga um beijinho, estou com um sorrinho. Você vai dormir comigo, depois você me acorda? Oi mamãe, que dia lindo! Então abraço, vamos brincar? Vamos brincar de desenhar? Você faz um desenho bonito? Achei gostoso da minha roupa? Isso, isso, lindo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti